T.O.S. Cê é Deus? E aí, Dart? E aí, Louco? Nada me para! M.O.S. Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Eu vou parar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Vem ter pra mandar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Eu vou parar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Vem ter pra mandar! Cês sabem chegamo lançando esse feat! Elas escutam, sabem, não resiste! Rebola essa raba dentro da suíte! Chapada de bala, balão e whisky! Fuma do parque pra ficar na va! Nota de 200 chãos, tenha vontade! Fuma do green com os óleo red! Fode comigo, ela nunca esquece! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Eu vou parar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Vem ter pra mandar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Eu vou parar! Ei, oh! Nada me para! Ei, oh! Vem ter pra mandar! Ontem chegando no fitbang, ela convocou, quer fuder com o trem Sabe, nós tá vivendo avançado, meu nó tá de 200 do meu lado Olha quem brotou, eu tô bem, lembrando das antigas, cê não tava do meu lado Meu bem, olha como o tempo voa, cê correu à toa, cê correu à toa Ei, oh, bitch safado, ei, oh, joga na cara, ei, oh, já que é assim, ei, oh, tô ligando pra nada Tempo não para, rebola danada, jogando na cara, sabe, nós é tralha Já fui faiado, desacreditável, não há nota placa, nós anda voado Nunca embalado, só Deus que nos para fazendo o certo, cobrando as mancada Diz que é amigo, mas é inimigo, o VP tá ligado, só fege a dos crimes Corre, trota nas packs, elas metem de sete, pergunta onde vai ter podcast Na onda da Mac, na onda se perde, tomando caixote na onda da L LJ, TXJ, cortando o giro na orla de copa, na enquadra, nós não para Degrão pro degrau, subi nessa escada, fazendo hit, não esquece Larguei o crime, abra seu trap, eu sou puro, mas não sou fruta Tenta comigo, te dou uma só Ei, oh, nada me para, ei, oh, eu vou parar Ei, oh, nada me para, ei, oh, o VP vai mandar Ei, oh, nada me para, ei, oh, eu vou parar Ei, oh, nada me para, ei, oh, o VP vai mandar Ei, oh, nada me para, ei, oh, nada me para, ei, oh, nada me para, ei, oh, eu vou parar